E vai rolar a festa, vai rolar, a americana esbandosa. Bebeta, vai rolar muito a festa. Opa, vai rolar sim. Vai rolar frente grátis. Pode crer que vai rolar. Vai rolar de comprar no app e retirar na loja no mesmo dia. Vai rolar sim, meus amores. Givete, vai rolar balão e estima de papel picado? Vai rolar. Vai rolar. Vai rolar. Vai rolar. É pra joia. E vai rolar a festa. Vem aí o aniversário americanas. Estamos aí pra você fazer a festa. Baixe o app e aproveite.